Olá! No Porto União Tour de hoje, você vai conhecer a história do monge João Maria. Em 1896, passou por Porto União o monge João Maria, que ajudou muitas pessoas. Segundo histórias, ele curava, batizava, dava bons conselhos. O que passou por aqui foi o segundo monge, o João Maria de Jesus. Ele passou aqui, segundo relatos dos historiadores locais, mais ou menos em 1896. E vem dele uma série de lendas e previsões. A história do monge está intimamente ligada com o sincretismo religioso, pois antigamente os padres não tinham condições de estarem tão presentes, então as pessoas recorriam aos monges. Além da passagem do monge pela cidade, lendas sobre ele é o que não faltam. E essa da galinha teria sido de que ele, quando chegou num local, numa comunidade rural, enfim, num caboclo, a mulher logo se entusiasmou em fazer um almoço, uma comida para o monge. E saiu a cata de uma galinha no seu quintal. E não conseguia pegar essa galinha. E de repente ela falou assim, ô galinha, né, do diabo. E até que conseguiu, ficou correndo atrás da galinha até que, enfim, aí pegou. Aí ela preparou a galinha, tudo, e foi servir ao monge. E o monge, então, disse para essa senhora, essa galinha, eu não vou comer, porque você já ofereceu ela para o diabo. Havia também uma cobra no Rio Iguaçu, uma serpente. Quando essa serpente chegasse a aparecer na superfície da água, também viria muitas doenças para a oportunidade da Vitória. Dona Francisca acredita que algumas lendas do monge se cumpriram. Aconteceram, sim, inclusive as doenças epidêmicas aconteceram. João Maria se abrigou nas grudas que existem no Morro da Cruz, que proporcionam uma vista exuberante de uma parte da cidade. Perto dali, há uma fonte de água conhecida como Pocinho João Maria, que na crença popular é considerada santa devido à passagem do monge. Alguns anos atrás, o pocinho estava abandonado. Então, em 2003, um grupo de estudantes lançou um projeto de reestruturação do local. Toda a natureza foi preservada e agora existe um novo caminho que leva até a famosa fonte. O novo local foi batizado de Parque Monge João Maria. Fé, devoção, curiosidade são os motivos das pessoas visitarem o lugar. Pela crença no monge, foi que o artista Roque Correia aceitou um convite para encená-lo. Segundo ele, sua família tem traços sertanejos que colaboram. Ele afirma que não teve dificuldades em se caracterizar como profeta. Porque a gente vem da região do Contestado, né? Nossa família é, vamos dizer, original dali, família Correia. Então a gente tem uns traços bem sertanejos, né? Traço, jeito de falar também. E isso ajuda bastante. Aí eu olhava para a foto do João Maria e via, assim, tipo, uma leve característica, assim, uma leve semelhança. Aí foi produzir barba, todo o material para se transformar neles. Roque é arraigado à cultura e aos ensinamentos do monge. E é claro que ele também conhece as lendas. Tem aquela lenda que ele estava na beira do rio, né? E eu vou resumir ela. Aí, segundo o que o pai fala, ele queria atravessar o rio e ninguém queria atravessar, não tinha bota, né? Para atravessar, ele jogou o lencinho, tirou o lencinho do bolso, jogou, subiu no lencinho e atravessou o rio. Então essa é uma lenda, assim, que se fica imaginando até que ponto é verdade, né? De vez em quando, ele entra em cena na pele do monge João Maria. O que você sente quando você está caracterizado como João Maria? O que você lembra, o que você pensa? É, por causa do que é falado, tocado ali, quando toca a música, você arrepia. É uma coisa, assim, estranha, mas sente na pele. Aí você queria ficar o dia inteiro fazendo isso. É muito legal. É muito legal.